Atenção estudante, vem aí o vestibular UNEB 2020. São mais de 6 mil vagas presenciais e à distância, em todas as áreas do conhecimento, espalhadas por diversas cidades da Bahia. Inscrições até 6 de novembro no site vestibular.neb.br. Provas 15 e 16 de dezembro. UNEB, a universidade que transforma vidas por toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Governo do Estado.